A diferença entre o treino de escolinha e o treino da divisão de base é gritante. Se você treina em escolinha, ou pior, se você está sem clube, saiba, a forma que um atleta de base treina é muito diferente da forma que você está treinando. E se você não mudar isso para ontem, o seu futuro no futebol está correndo muito risco. Nesse vídeo, vamos te mostrar 5 diferenças entre o treino de escolinha e o treino da base. E qual o objetivo? Qual que é o motivo de ir para você chorar? É para fazer você colocar as músicas de Marília Mendonça, Sofrência, para você ficar chorando aí, achando que o seu futuro acabou, porque você não está em clube, e meu Deus do céu, e agora já é o que eu faço? Não, não é esse o objetivo. O objetivo é te mostrar as diferenças para você conseguir trabalhar esses pontos e daqui a alguns anos, alguns meses, quem sabe, você está em uma base. Porque, velho, o que a gente mais vê aqui, preste atenção nisso, são atletas novos ali que estão querendo jogar futebol e estão achando que com os treinos que eles estão fazendo da cabeça, tiram da cabeça o treino, imagina isso, que vão conseguir simplesmente uma oportunidade no Flamengo e que vão jogar futebol no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, sei lá. Não é assim que funciona. E viemos aqui te mostrar essas diferenças para você parar de vacilar, entrar no mundo real e aumentar suas chances de conseguir vingar. E sendo bem sincero, se a gente não falar isso, quem é que vai falar? Programa de TV não vai falar, programa esportivo não vai falar, comentarista, narrador, esses caras não vão te falar isso. Por quê? Porque eles não estão nem aí para o seu sonho. Mas a gente está aí para o seu sonho, a gente liga para o seu sonho. Estamos aqui desde 2020 produzindo conteúdo justamente para desacreditados como você, sem perspectiva no futebol, está com medo de não dar certo, está com medo de ser uma grande perda de tempo, você está se desenvolvendo no futebol para no final não dar certo. Estamos aqui há mais de quatro anos trabalhando, fazendo conteúdo para te ajudar a conseguir encontrar a sua oportunidade, para conseguir encontrar o seu lugar no futebol. Alguns vídeos que a gente postou esse ano que vão te ajudar muito sobre esse assunto. Como encontrar peneira no futebol? Cara, isso aqui a gente te ensina como você aumenta a sua chance de conseguir encontrar peneiras pelo Brasil. Vai ser impossível, olhando e te ignorar. É um vídeo que a gente pegou pontos importantes do CFGA, que os jogadores de base passam lá, para você que chegar na peneira, constrangir com a performance e aumentar a sua chance de ser aprovado. E apenas 2% de jogadores de escolinha vão vingar por um simples motivo, onde a gente mostra histórias de atletas do CFGA, que saíram da escolinha, projetam peça em clube e entraram em base. E um vídeo ali de 10, 15 minutos, para você compreender e entender coisas que não vão passar na televisão. Tudo isso no nosso canal, gratuitamente. E você não é inscrito ainda? Editor, eu vou olhar para a câmera aqui e eu quero que você deixe 5 segundos, meu olho no olho desse cara aí que não é inscrito no nosso canal. Não. Você não tem vergonha na cara não, velho, de querer ser jogador profissional e não ser inscrito no canal do Geração de Atletas? Clica no botão vermelho aqui abaixo e se inscreva. Antes de mostrar as 5 diferenças, ponto importante. Não estamos aqui falando mal de escolinha de jeito nenhum. Nós respeitamos, existem várias escolinhas com trabalho sério que realmente se importam em desenvolver os atletas, com excelentes profissionais. Então não estamos aqui falando sai da escolinha, meu Deus do céu, é uma merda de forma nenhuma. E muito menos estamos falando que todo tipo de treino de base é bom. Só tem base com grande estrutura. Não, existem bases com estruturas precárias também. Estamos falando aqui no geral. No geral, é a maioria, é a grande parte. Beleza? Então já para não ter problema, para depois não virem reclamando aqui nos comentários. Então esse ponto aqui já, fique atento em relação a isso. Primeira diferença do treino da escolinha para base é avaliação física. Como assim? A maioria dos atletas de base, os clubes de base, eles precisam medir de alguma forma como os atletas estão fisicamente falando. E aqui principalmente nível de resistência, potência e também a questão de índice corporal, de composição corporal, gordura, massa muscular. Eles precisam disso porque isso é sim uma forma de você medir como o atleta está fisicamente. A escolinha não tem muito isso. Por quê? Porque eles são empresas onde eles estão captando atletas para poder pagar mensalidade para serem preparados. A base não. A base está ali para formar atletas profissionais, para ganhar competições e é basicamente isso. Essa diferença interfere muito nisso. Então assim, às vezes que tem atleta de escolinha, você vai ter, sei lá, um, dois anos que não faz uma avaliação física, não faz um ioiô, não faz um salto vertical. Talvez isso nunca tenha feito na vida. Talvez você não saiba nem do que a gente está falando aqui. Isso é preocupante sim, porque você precisa saber. Os caras da base agora, da sua idade, fazem isso porque tem profissionais que estão fazendo isso. Segunda diferença, isso aqui é importantíssima, é a frequência de treinamento. Como assim? Pega, escolinha, tem várias turmas e você não vai conseguir estar todo dia tendo treino na escolinha. Então geralmente, são duas a três vezes na semana que você vai ter esse treinamento ali com os atletas da escolinha, a base é diferente. A base são todos os dias, no calendário de jogo muitas vezes cheio. E às vezes tem até dois períodos de treino. Então é uma vida muito mais parecida com a vida de profissional. Tem a possibilidade de ter muito mais contato com o treinamento específico para o futebol. E se você vai somando a cada semana que você está treinando duas vezes ou três vezes, e o cara está treinando seis vezes, às vezes mais do que isso. Cara, depois de dois, três meses, a diferença é gritante em questão de preparação. E aí, isso é problema da escolinha? Não. É porque a escolinha ela é assim. A escolinha não é uma base. São coisas diferentes. Fica pior ainda porque você está sem clube, então você não tem nem contato coletivo. Você acaba tendo que treinar sozinho com o que vem na sua cabeça. E, velho, a cada dia que passa, você vai ficando mais distante de um atleta que está em base. Mesmo que não seja uma base de um grande clube. Até uma base menor, os caras estão tendo treino sempre. Terceira diferença é em questão do treinamento de força. Como assim treinamento de força? Cara, a questão de você puxar peso, entre asas, falando uma linguagem bem informal aqui. Na academia, puxar peso ali, isso é muito importante para o futebol. Se for feito da maneira correta, óbvio, especificamente para o futebol. Temos aqui, inclusive, no canal, alguns vídeos de treinamento. Onde o Ronaldo Fenassky mostra na prática, preparador físico de futebol, como você pode fazer treino de futebol na academia. Geralmente, na escolinha, não tem muito isso. É mais o campo ali, a bola e tal, que isso é muito bom também, óbvio. Mas na base, tem um pouco mais dessa questão do treinamento de força. Isso faz com que no médio prazo, o cara da base, ele consiga desenvolver muito mais a questão de força dele, a aplicação de força em campo, isso interfere na questão de disputa de bola, dividida, salto, a capacidade que tem de saltar, velocidade, isso é importante, prevenção de lesão, intensidade de jogo também, isso interfere, por que não? No geral, o cara se torna muito mais forte, muito mais rápido. E aí, velho, você vai bater de frente com um cara de escolinha que não faz isso, pode prejudicar muito. Diferença de número 4, intensidade dos treinos. Essa diferença aqui não quer dizer que na escolinha não tem bons profissionais, de forma nenhuma. O ponto é, no treinamento em si, se depende muito do nível também, do conjunto das pessoas que estão ali treinando também. Então, se você tem um grupo de pessoas que fisicamente está baixo, você naturalmente vai ser puxado um pouco pra baixo também. Nem todos os treinos são específicos individuais, mesmo que sejam, eles são afetados pelo grupo também. Na base, você concorda que, em tese, são os melhores atletas ali. Passaram por avaliação, foram avaliados, foram testados. Enquanto o da escolinha, eles estão ali porque eles se inscreveram na escolinha e estão ali pra, justamente, se preparar também. Então, naturalmente, você acaba descendo um pouquinho a questão da intensidade por conta do grupo. E isso interfere, sim, no final. Tá fazendo sentido? Falta uma diferença ainda, que é uma diferença importante e poucas pessoas falam em relação ao treino, tá? Eu duvido que você já tenha ouvido falar sobre isso. Nosso foco aqui não é te deixar triste, tá, velho? De forma alguma, se você tá em escolinha hoje, se você tá sem clube, tá procurando uma base, é possível, sim, temos vários e vários atletas, tá passando aí na tela, vários atletas nossos do CFGA conseguiram sair da escolinha e entrar na divisão de base através da preparação do alto nível, eles se preparando, conseguiram treinar sozinhos da forma correta. A gente ofereceu pra eles essa preparação física, técnica mental, tática, amadurecimento, capacidade de encontrar oportunidades também através do CFGA. Inclusive, estamos agora, nesse período aqui, inclusive, até ver a data aqui, até o dia 29 de abril de 2024, se você tá vendo nesse período aqui, estamos com uma promoção exclusiva do CFGA que vai sair do ar em breve, nós não vamos deixar por muito tempo, dia 29 nós vamos tirar do ar. Pra você se tornar atleta do CFGA e ter acesso a essas estratégias de preparação que vão te deixar mais próximos de entrar em uma base ainda esse ano, beleza? Se quiser conhecer um pouco mais, conhecer um pouco melhor, conhecer mais histórias de atletas do CFGA, clica no link da descrição aqui que você vai entender melhor e vai ter a chance de ter o futuro da preparação do futebol na palma da sua mão. Por último, a quinta diferença do treino da escolinha pro treino da base é a pressão. Pressão? É só um treino? Como assim pressão? Na escolinha, você sabe que, obviamente, existe ali um trabalho sério, às vezes tem até jogos também, projetos, tem competições, mas na base, você concorda que existe muito mais atletas chegando, existe uma competição muito grande por espaço, você tá ali, velho, próxima semana você pode ser dispensado e você é avaliado o tempo todo. Inclusive, muitas vezes, quando você nem em campo está, os treinadores estão o tempo todo avaliando você. O tempo todo, você está ali, velho, meio que numa corda bamba. Chegando atletas novos pra avaliação, toda semana, você joga de centroavante, meio campo, toda semana vai ter lá, mais 10 meio campo, 10 centroavante, pra querer avaliar. Obviamente, que nem todos vão estar no nível, mas estão lá, pra querer roubar o seu espaço. Então, até um treino que você tá fazendo ali, pode ser um treino técnico, um treino físico, tá sendo avaliado. Chega lá um dia e faz um treino físico abaixo, pra você ver, se você já fica no olho do furacão, os caras já percebem isso, já conseguem enxergar. Então, isso tudo interfere, essa pressão que não existe tanto na escolinha. Isso pode sim, pode ser prejudicial, se você não tiver mentalidade, ter entus emocional, mas é uma diferença que vale muito a pena você prestar atenção. Esse tipo de conteúdo agrega valor pra você, se você tá gostando desse tipo de formato, de mostrar diferenças, que acontecem de um lado, e do outro lado, pra que você consiga compreender como é que tá a realidade, se preparar melhor. Se sim, coloca nos comentários aí, pra gente saber. E aproveite, tá? A proposta do CFGA tá por tempo limitado, clica no link da descrição e não perde essa oportunidade exclusiva que vamos tirar do ar em breve. Tamo junto e até o próximo vídeo.